E o Maluvisita foi até o Pouso e Decolagem para trazer as novidades para você. Vamos assistir? E a visita agora é aqui no Pouso e Decolagem. Eu tô aqui com a Dani, que tá sempre em movimento, né? A casa tá bonita, tá pintada, o estacionamento tá quase pronto. Me conta tudo, Dani. É, esse mês a gente fez uma pintura nova na casa para dar uma mudada, até porque temos muitos clientes que vêm aqui toda semana. E como a casa da gente também, a gente tem que estar mudando para novos ares. E estamos também, dentro de 15, 20 dias, a gente já tá inaugurando o nosso estacionamento, que tá sendo feito aqui atrás. Então, para quem não gosta de deixar o carro na rua, gosta de um pouco mais de segurança, vai ficar perfeito. Porque aí dá para deixar o carro, vai ter uma pessoa olhando. Então, vai ter mais essa melhoria para os nossos clientes aqui do restaurante. Quer dizer, super importante porque é conforto, né? Sim. Hoje em dia, independente de ser aqui, qualquer lugar, de dia, de noite, tá complicado mesmo, né? Deixar o carro na rua, às vezes acontece alguma coisa e é uma chateação que ninguém quer. Bom, da última vez que eu vim aqui, você me contava das máquinas novas que você comprou, para as crianças um pouquinho maiores. Tá fazendo sucesso? Tá fazendo sucesso. Deu super certo. Eles brincam, gostam muito, né? A minha intenção foi para as crianças maiores, porque acabava que dependendo do brinquedo, para eles não davam, né? De ficar junto com os pequenos, mas os pequenos também adoraram. Inclusive, a gente tem até dois puffs permanentes que ficam lá na máquina, porque não dá a altura dos pequenos. E eles querem jogar. Então, já fica lá o puff para eles subirem, para poder estar jogando. E tá sendo super certo. Algumas mães, às vezes, falam até que, ai, agora eu tô vindo mais cedo, porque ele fala que quer ficar... Porque daí, mais tarde, tem uma fila e tal. E ele fala, não, porque ele quer brincar. Então, ele já chega e já vai direto na máquina para brincar. Então, tá muito legal. Hoje a gente tá experimentando os filés Santos Dumont. Santos Dumont, isso. É um filé enrolado, recheado, com presunto, queixe, catupiry, empanado. Acompanho o arroz da Daniel, que é um arroz com molho madeira, bacon, champignon e creme de leite. Então, fica um arroz cremoso e batata doreira. Muito saboroso, tem uma saída muito boa e vale a pena experimentar. E como os outros pratos, a gente pode pedir para dois ou para quatro, né? Temos para duas e para quatro pessoas, isso. E também no delivery, sempre. E no delivery também. Inclusive, no almoço, aos domingos, ele tem saído muito. O pessoal tem pedido muito. O para quatro acaba servindo cinco pessoas e o para duas acaba servindo três pessoas bem. Então, ele tem uma saída muito boa. Você falou domingo, então vamos lembrar o pessoal. A casa abre de que dia, que dia? Abre de terça a sábado, a partir das cinco horas. E no domingo, a partir do meio-dia, e vai embora direto até a noite. E o palhaço tá aqui que dia? O palhaço, toda quinta-feira, a partir das oito horas. E todo domingo, a partir do meio-dia, no almoço, ele tá aqui também, brincando e interagindo com as crianças. Mas monitora todos os dias, né? Monitora todos os dias. É... música ao vivo todos os dias. E comida boa todos os dias. Então vem pra cá. Vem pro Pozo de Decolagem. Tem chope gelado e brincos, né? A carta de drink super, mega, especial. Isso. E logo, logo teremos renovação de cardápia e vem mais novidades de pratos. Então, saúde! Música Música